Olá meus amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é pra falar como que é a rotina de um estágio remunerado na área de pedagogia Eu me formei agora, em junho e julho, no meio das pandemias, mas me formei, graças a Deus Eu fiz pedagogia EAD na Uni9 Eu vou falar minha experiência que eu fiz dois anos trabalhando na área de pedagogia Em escola pública da prefeitura aqui de São Paulo Então eu sei que particular muda umas coisinhas Que eu fiquei dois anos aí em escola de ensino fundamental da prefeitura de São Paulo Se você está sem estágio remunerado e você não sabe por onde começar Eu já fiz um vídeo contando a minha experiência, como é que eu consegui uma vaga através do CEE Então eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrições pra vocês Contando passo a passo como foi comigo Espero muito que vocês consigam Aqui nesse vídeo eu vou contar como que funciona, tá? Como que funcionou pra mim Aqui na prefeitura de São Paulo, não sei nos outros estados Mas aqui tem basicamente dois programas que ajudam os estagiários Um é o estagiário que fica no primeiro ano do ensino fundamental E o outro que é pra auxiliar os alunos com necessidades especiais Basicamente os que acompanham os primeiros anos, né? Que começa a alfabetização Eles ficam somente nessa sala Por exemplo, a professora Maria do primeiro ano A Ela vai ter direito a um estagiário, assim como o primeiro ano B Também vai ter Porém, não é isso que sempre acontece Às vezes fica uma professora sem, às vezes fica a outra Porque a demanda é muito grande e não tem estagiário pra todas, né? Mas geralmente os dos primeiros anos sempre tem os estagiários A estagiária do primeiro ano, ela vai ficar sempre naquela sala Por exemplo, você foi contratada pra ficar no primeiro ano A Se você entrou, por exemplo, em fevereiro, em junho, em outubro Você vai ficar ali todos os dias naquela sala E você vai acompanhar O que você vai fazer? Você vai auxiliar a professora nas atividades Seja pra levar os alunos ao banheiro Pra descer com eles nos intervalos Seja pra também ajudar a corrigir provas A olhar cadernos A distribuir atividades Ou seitar com algum aluno que esteja com alguma dificuldade Mas isso daí não é regra Depende muito do que o professor quer Tem algumas professoras que te dão mais liberdade pra ajudar E outras não Então depende realmente da sorte que você tiver Dizem que em primeiro ano você aprende muito Porque essa fase de alfabetização, né? Que começa, é muito importante Eu não consegui uma vaga pra alfabetização Quando eu ia mudar Eu ia mudar até com uma amiga A gente acabou desistindo por razões pessoais Então eu continuei no programa de alunos especiais Porque você só pode mudar de programa Quando você for renovar o contrato O contrato é de um ano Renovava por mais um Se você estiver ainda estudando, tá? É por dois anos e acabou Quando eu comecei Eu não entrei já direto na escola Porque estava simplesmente no meio De uma greve dos professores Não tinha um professor sequer na escola Então não me deixaram entrar Os estagiários que já trabalhavam lá Ficaram lá E não fizeram nada Porque não tinha muito o que fazer Só que eu não pude entrar Porque eu não conhecia ainda ninguém Teve muita contratação na época que eu entrei Foi em março de 2018 Então a gente ficou cumprindo o nosso horário Em diretorias regionais O que a gente fez? Auxiliou o pessoal que trabalhava lá Lia livros sobre o assunto Principalmente porque a gente estava Com alunos especiais A gente leu sobre autismo Sobre síndrome de Down Livros, artigos Até da hora da gente ir embora Mas se não me engano São das 7h30 até as 11h30 E o horário da tarde Que era o que eu trabalhava Era da 1h30 até as 17h30 Então são 4h certinhas, tá bom? Tem o ponto Quando você chega Você assina com o seu horário Quando você vai embora Você assina, tá? Porque é mais ou menos 2 semanas assim Aí quando eu fui para a escola Finalmente Eu pensei que fosse ficar Somente em uma sala Só que o que muda Tem muitas escolas Que graças a Deus Eles já recebem os alunos Com necessidades especiais Porém Não tem estagiário Para todos os alunos Gente, não tem Por exemplo Onde eu ficava Eu tinha, sei lá 8, 10 Para duas estagiárias Eu e mais uma amiga Que ficava também Nesse programa Então Assim, o que tinha Era revezamento Era 2 alunos por dia Ou até 3 Dependendo muito Do aluno que precisava Então Tem esse revezamento É muito difícil Só teve um caso Que aí Uma mãe Entrou na justiça E conseguiu Uma estagiária Para o aluno Direto Só para ele Mas tem escolas Que é geralmente Só 1, 2 E aí é mais tranquilo Você fica com aquele aluno Direto E aí também Vai muito do professor Tem professor que gosta Tem professor que não vai gostar De estagiário Isso acontece Acontece Eu não sei Sendo que eles também estudaram Mas acontece sim Gente Eu ainda quero fazer um vídeo Das realidades De um estagiário Mas quem sabe Mais pra frente Bem mais pra frente Eu trago mais realidades Mas aqui é mais Para contar a rotina Para vocês E aí depende muito Do aluno E do professor Tem aluno Que ele já sabe escrever Ele tem mais dinâmica Ele consegue pintar Consegue realizar Alguma atividade Mas vocês estão ali Para auxiliar o professor Então sempre perguntem Do que ele precisa Como que vocês podem ajudar Pesquisem ali Sobre o aluno Qual é o tipo De deficiência Que ele tem Que vocês podem melhorar O dia a dia dele Alguma coisa Para eles aprenderem E gente Não é apenas O ABC É um mais um Que vocês podem ensinar A eles Vocês podem ensinar Rotina Podem ensinar Muitas coisas Respeito Então não estão ali Só para o ABC Como muitas pessoas Pensam Tá gente Podem confeccionar Também trabalho Vocês conversem Com a professora Regente Sempre pergunta Se ela está disponível Ali Para ter cinco minutinhos De conversa Como é que pode Adaptar aquela aula Que ela está dando Para a rotina Do aluno Mas tem algumas Atividades Que o aluno Não está Naquele nível Que o professor Está passando Não tem jeito Então ele está Mais atrasado Em algumas coisas E aí você pode Pesquisar Como é que vocês Podem fazer No Pinterest E até no Instagram Tem muitos vídeos Ensinando Confeccionando Jogos Atividades Sobre cores Contar Letras Nomes de bichos Nomes de objetos Então vocês Podem fazer sim Conversando com o professor Sempre regente Das salas Algumas escolas Também tem professor De sala de recursos E isso ajuda muito Porém no meu primeiro ano Não tinha E a gente também Não podia entrar E usar E a sala de recursos Ela fica separada E é mais calma Para os alunos Vocês podem levar E dar atividades E aí quando entrou Uma professora Graças a Deus Ajudou muito mais Porque aí ela tem Um tempo ali também Para ela dar alguma Atividade E também nos auxiliar Porque isso ajuda muito A auxiliar tanto em atividades A auxiliar a professora Da sala regente Então ajuda muito Depende muito da escola Mas onde eu fiquei Onde eu trabalhava A gente tinha que acompanhar No intervalo Porém o acompanhar É mais olhar E olhar todo o geral da escola Porque tinha muita ocorrência Quando a escola recebe Alunos especiais Tem auxiliar de vida E aí ela que dá o lanche Que leva para o banheiro Cuida dessas coisas Mas vocês tem que acompanhar O geralzão Também tem horário de parque Em algumas escolas Então aí Também a criança Geralmente é livre Se ela sabe brincar O sol se lia ali Também Mas quando eu fui Era bem tranquilo Em feriado Prolongado Como que era a escola Da prefeitura Geralmente Emendava todos os feriados Sim, tá? Porém Quando era, por exemplo Um feriado Numa sexta Numa quinta Geralmente emendava a sexta Só que se não fosse ponte A gente tinha que pagar Aquela sexta E aí tinha que pagar Geralmente em algum sábado Que tinha uma reunião Conselho de classe E sim A gente tem que ir Porque a gente tem o mesmo horário Do professor ali Cumprir E ou também Até em atividades Tipo dia da família Festa junina Sim, a gente tem que trabalhar Em festa junina Geralmente sim Mesmo sendo da prefeitura Que aí é para pagar Esses dias, tá? Se não tiver que pagar Aí não precisa Mas geralmente tem que ir sim Porque sempre tem algum feriado Amendado Porém Não é o dia todo Também são as quatro horas Que a prefeitura demanda Que está no nosso contrato De final de ano Quando tem as escolhas De salas Debates Assim Depende muito da escola Tem escola que não gosta Que estagiário Participe dessas reuniões Que fique sabendo ali Dos problemas da escola Porém Onde eu trabalhei A gente acompanhava tudo Eles deixavam E isso é muito bom Para a gente conhecer realmente O dia a dia Porque você vê os debates Ali O planejamento de aula Mas fiquem sabendo Que tem escolas Que não gostam Nem que o estagiário Entre na sala dos professores Então já estejam preparadas Vai muito de sorte Onde eu trabalhei A gente entrava A gente tinha um horário Também de lanche Geralmente aí De 20 minutos Mas não é regra Porque como são Quatro horas Como são quatro horas De trabalho Eles não colocam ali O horário de intervalo Então vai muito da escola Se eles deixam, né? Então Boa sorte para vocês Aí já aviso Que quem entrar na prefeitura Tem desconto sim, tá gente? Se vocês faltarem Tem ali um limite Se eu não me engano São 10 dias intercalados Que vocês podem faltar Mas depois tem que cumprir A mais Por exemplo No outro dia que você for Você tem que ficar Uma hora a mais Até você dar Quatro horas ali Que você faltou Para não receber falta Ou, né? Depende aí muito da escola Se vocês faltarem Numa sexta Ou numa segunda Ele vai descontar Tanto sexta Sábado e domingo Ou se você faltar Na segunda Sábado, domingo e segunda E isso acontece também Com os professores Que são sim funcionários públicos Acontece E tem um desconto E é um belo desconto Porque inclui ali O final de semana Aí passeios Eu já fui em muitos passeios E muitos passeios legais Que você vai sim Para acompanhar Tem passeio Que é mais tranquilo Um zoológico Coisa assim Mas tem passeio Que é punk Tipo o Bienal do livro Gente Deus do céu É muito diferente Quando você vai ali Para passear Quando você é criança Adolescente Vai para passear Para quando você vai Como professor Você é estagiário Mas você é um professor Tanto é, né? Que geralmente A maioria te chama de professor Quando você está trabalhando Mas quando você vai Para um passeio Trabalhar É muito mais complicado É estressante Mas vale super a pena Se a sua escola Deixa você participar De reuniões De festa junina De passeios Aproveitem ao máximo Porque é muito Agregador Para nosso conhecimento É uma baita experiência Então é isso Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Acho que foi meio rápido Mas espero muito Ter esclarecido Algumas dúvidas de vocês Ou contar como é uma rotina Comentem aqui embaixo Se eu ajudei Se vocês tiverem mais alguma dúvida Perguntem por favor Porque não tenho muita noção De quais dúvidas vocês têm Mas eu vou me esforçar Ao máximo Para responder E ajudar vocês Se você está chegando agora No canal Não se esqueça De se inscrever De me dar aquele joinha Porque não cai o dedo E de me seguir lá no Instagram Tá bom meus amores Então até mais Um grande beijo para vocês Tchau